Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de resposta do quiz. Nesse caso aqui, uma análise metrológica, uma análise de comprimento. Qual o valor do comprimento do elemento marcado de vermelho na régua indicada abaixo em milímetros? Então, vamos dar um zoom aqui. Aqui no caso é importante verificar início e fim do elemento. Início e fim do elemento, ele está marcando aqui nesse traço aqui. Deixa eu tentar alinhar aqui. Bom, o que acontece? É bem interessante. Às vezes, as pessoas vão medir com a régua, com a escala, e acaba se confundindo por causa do início da medição. Então, aqui no caso, a gente tem que observar a linha, o qual ele está alinhado, para não pegar apenas como referência o último ponto e levar em consideração o início da régua, o ponto zero. Então, nesse caso aqui, de fato, eu tenho que verificar essa quantidade de espaços que estão aqui, para poder saber o valor. Então, no caso, só confirmando, aqui tem um centímetro, dois centímetros, que dá 10 milímetros, 20 milímetros. De 10 para 20, a gente tem 10 divisões aqui indicadas. Então, a gente teria cada divisão representando um milímetro. Então, aqui é só fazer a contagem dos espaços. Então, nesse caso aqui, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cuidado também para não contar as linhas. A gente tem que levar em consideração que essa linha inicial aqui, ela representa o zero. Então, se você for contar pelas linhas, você tem que descartar a inicial. Bom, de qualquer forma, está aqui a quantidade de divisões 10, ou seja, a resposta é 10 milímetros. Então, nesse caso aí, vamos verificar as alternativas. Alternativa correta, alternativa B, 10 milímetros. Tá bom? Valeu!